O ferry boat que faz aquela travessia entre Itajaí e Navegantes no litoral norte encalhou hoje. De acordo com a empresa responsável pela embarcação, a maré baixa e o excesso de material orgânico na água seriam os responsáveis por esse encalhe. A balsa que encalhou tem capacidade de transportar em média 35 veículos. Os motoristas que estavam no espaço registraram o momento em que a embarcação para e depois é puxada com a ajuda de um outro barco. Fazia tempo que isso não acontecia. A Stephanie, durante todo o ano passado, precisou usar o ferre. Mas a história dela é antiga e olha que para ela é difícil de esquecer, viu? Tinha uma chuva bem forte, um vendaval bem forte. O ferry boat acabou indo bem lá para o lado. Foi bem assustador. O Cássio utiliza o serviço todos os dias. Para ele, a rotina de trajeto tem sido normal, sem muitos problemas. Na verdade, eu venho trabalhar em Itajaí. Eu pego ele duas vezes ao dia, né? Eu venho e volto. Todo dia, de segunda a sexta. Bem tranquilo. A balsa ficou encalhada por alguns minutos. Os motivos? Excesso de material orgânico na água e também a maré baixa. Essa situação não é comum, mas já existe procedimentos preventivos para evitar que isso volte a acontecer. Segundo a empresa administradora do ferry boat, as manutenções são frequentes e que a balsa encalhada foi rapidamente removida, sem mais transtornos aos usuários. Todos os ferry boats passam por manutenções preventivas a cada 15 dias, tanto na parte de motor quanto na parte de convés. Todos os equipamentos são reabastecidos também a cada 15 dias. Os motores são verificados diariamente, de hora em hora, até porque um profissional, um motorista, né? Que é aquele profissional que cuida do motor, ele está em cada embarcação, vistoriando o motor. Então, em relação à falta de manutenção, a empresa acredita que não houve nenhum problema relacionado a esse fato. Cada balsa conta com mais de três funcionários que, em qualquer situação de emergência, devem ser procurados pelos motoristas e também pelos passageiros. Obrigado.